Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui, continuando nossa saga, testando todos os 14 games que lançou demo no... Lançou 14 demos, mais ou menos, de jogos... É... como um festivalzinho pra comemorar o The Game Awards, né? O algo do gênero. Estou testando todos. Todos esses games, eles devem sair em 2020, a maioria deles. Eu não vi a data de cada um, mas acho que a maioria é em 2020. E esse aqui é o Heaven, acho que é assim que se pronuncia. Vamos dar um novo jogo. E vamos ver o que que é. Não tenho ideia. Mas sei que, né? Mano, quase todos os jogos... Apareceu o recomendado usar o controle. Só um que eu fui obrigado a usar o controle. Foi o de... um do espaço. Gostei o gráfico, por enquanto. Lembrando que a playlist vai estar na direita, em cima, no izinho. Você vê a playlist de todos os joguinhos que eu já trouxe. Dessa saga. Ou você pode... vai estar na descrição também. Ou só dá uma confrita no canal dos últimos vídeos. Ou em playlist, você vai achar bem fácil lá. Não sei... não tem... Não tem ideia do que esperar desse jogo. O que que você está cozinhando? É... Apple Dews... Steel com alguma coisa de maçã. Eu não sei o que que é Steel. Você deve ser a minha namorada, né? Pelo jeito que tá ali no fundo. A gente não teve isso ontem e antes de ontem. Não... Ontem foi outra coisa de maçã, que eu não sei. E antes de ontem foi maçã frita. Eu não sei o que que... Eu não sei se Apple Dews é outra coisa, tá? Mas... Eu não sei o que que Dews é. Eu acho que dá no mesmo, né? Quase. Desculpa, eu tô tentando... Esqueci traduzir isso. Tô tentando fazer o que eu posso pra... Fazer nossos jantares, nossas comidas. E... Na minha defesa, a gente tem um estoque de ingredientes bem limitado. Ah... Ah, eu sou ela? É, eu não tava reclamando. Eu não tava reclamando. É, eu não tô reclamando. Eu tô feliz que você esteja cozinhando. Ou então a gente... É... A gente iria comer... Apple Dews. Apple Dews. Nem ideia do que esperar disso, velho. Tô curioso. Ah, você teve alguma chance de olhar o motor? Sim. Parece que tomou dano quando... Ficou danificado quando pousou. Mas eu devo consertar muito rápido. Ah, eu sou os dois. Ahn... Incrível. Ah, eu também tenho boas notícias. Que boas notícias ele tem? Ficou curioso pra saber. Eu também tenho algumas boas notícias. O que que é? Eu te amo. Ó o... O tamanho do cabelo, velho. Ela tem um laço no fim do cabelo. Ela tem tipo um gun, um bagulho pra segurar no fim do cabelo ou foi impressão minha? Tá muito mais de 18 isso daqui, hein? Ah, as luzes apagadas? Não sei. Tudo bem por mim. Ah, não. Eu não fiz isso. Você deve ter acabado o combustível. Não deveria ter carregado no Nest today? Não sei o que que é Nest. Desculpa, mas eu tava trabalhando no motor. Eu não posso fazer tudo. É... Sem problema. Eu vou pegar mais lá fora. Se eu for sortudo, eu vou conseguir mais... Apple deals. Mais boas Apple deals. Eu vou com você. Tá bom. Mano, eu não sei o que que espera disso, velho. Até agora é só um jogo bonitinho. Uh... Nossa, isso vai ser difícil. É... Ah, eu voltei a colocar o controle, né? Eu deixei o controle até aqui. Eu espero que ele reconheça de primeira. Eles até... Olha, eles até cansaram de me esperar. Calma, gente. Tá. Ok. Não, não quero ser você, não. Eles voam, velho. Caraca, que da hora. Quer dizer, eles flutuam, né? Ou algo assim. O que que é? Eles dão uma viradona. Nossa, buga muito. Lembra que o jogo tá, né? Bem... Bem... Early, tá? Opa. Tá, a câmera é meio... Esquisita. O que que é isso? Brilhando essa planta. Dá a impressão que é isso que eu preciso, não é? Não, mas tem que meio que fazer o caminho certo, é isso? Nossa, isso vai ser difícil. Nossa, conseguiu fazer drift, velho. Ah, então... Será que essa é a pegada do game? Quer dizer, tudo tá indicando, né? Eu sei, mas... Meu Deus. A câmera é difícil de controlar, não vou mentir. Ah, eu tenho que fazer os drift, tá. Pronto. Esses vermelhos, hein? Agora eu consigo fazer? Já viu uma coisa dessa? Não, nunca. Deve ser espécies endemics, eu não sei o que que é. E eu sei que não estava aqui ontem. Eu digo... É, um dia atrás. Quer dizer... 24 horas atrás, né? Se você entendeu. Eu me pergunto se é... É de bom, não sei o que é é de bom. Se é como estível? Ah, prova aí, velho. Eu não vou provar, não. Calma. Ai, eu tô movendo... Nossa, eu apertei quadrado. E eu movi pra frente sem querer, velho. Foi mal. Ah, como é que eu ia saber, velho? Tá, mas acho que eles gostaram. Você sabe o que não vai ótimo com Apple Dews? Apple Dews. Battle Peeper. Nossa, como é que eu ia saber que quadrado coisava? Foi mal. Foi mal por pular o diálogo, mas eu não sabia. Ups. Prova de novo. Calma. Nossa. É complicadinho. Sim! Justo assim. Boa coisa que eles estão jogando com flow threads aqui. Um ou dois mais threads, e aí a gente vai se preparar. Calma. Cara do Drift ali? Tudo bem. Eu estou todo chargado. Eu também. Nós podemos ir quando você está pronto. Isso, velho. Ah. Essas são as Apple Dews. Tá, é tipo uma fruta. É tipo isso. Alguma coisa relacionada à maçana. Ok, peguei mais Apple Dews. Ela não gostou muito. Tudo pronto. Isso deve durar mais alguns dias. Agora é a nossa vez de... Recarregar. Estou com fome. Mas você já comeu, mulher? Ou não? Ela tem tipo um... Ah, eu estou controlando a câmera. Que susto. Eu ia só mexer o mouse para indicar. Ela tem tipo um gancho. Um bagulho no cabelo aqui, ó. Cozinhar. Ué? Quem que eu sou? Eu sou a câmera. Vou tirar o mouse. Ahn. Apple Dew. É tudo que eu tenho. Eu só tenho esse ingrediente, velho. Eu só tenho esse ingrediente. É o único ingrediente que eu tenho. Mais treco de maçã. Esquisito. Colocar na frigideira? Não. Colocar na frigideira. Nossa, é muito diferente. Ah, não. Eu queria comer agora, sim. Acho que não era frigideira. Era no... No bagulho. Eu guardei sem querer. Homem. É, eu não sei falar se você realmente gosta disso. ou se você gosta de me ver sofrer. Foi mal. Quanto tempo você acha que isso vai durar? O... O Flow? É... Não sei. Eu acho que talvez alguns dias. Não, eu digo nós aqui. Quanto tempo até eles virem e pegarem a gente? Tem que falar sobre isso? A gente vai precisar de algum... É, a gente vai precisar em algum momento. É porque eu tô curioso pra saber o que aconteceu. A gente vai precisar de um plano. É... Eu tô planejando em terminar meu... Plate, tipo, armadura. Sem precisar ficar ouvindo sobre a piária. A piária não é bagulho de abelha? Eu não sei. Eu tô... Posso falar sobre a minha espiceira, tá? Ok, ok. Tá bom. Tá, a gente tá preso meio que no... Tá, não... Vai ser difícil saber a história do game, né? Mas a gente tudo indica que a gente tá meio preso aqui, né? Só ficou de noite e eles sumiram. Caraca, velho. É mó diferente, né? Eu nunca joguei nada parecido com isso, velho. Não sei explicar. É mó diferente. Vamos dormir. Tá bom, vamos falar. É... Eu só ia perguntar se você pode desligar a luz. Ah. Tava... Lembrando disso o tempo todo? Claro que eu tava lembrando disso o tempo todo. Obrigado por adicionar mais uma coisa na minha mente. É... Pera, você tá me perguntando... Você tá me dizendo que... Eu não tinha pensado, você não tava pensando nisso antes? Quer saber? Não, eu não tava pensando. Eu tô traduzindo uma DR, velho. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu tava tentando não pensar sobre... Eu não sei se... Eu não sei se... A piaria... Eu não sei. Se apiar eu não vou traduzir. Eu não sei o que que é. E aproveitar o que a gente tinha aqui. Mesmo que não era muito. Realmente acho que eles podem nos pegar aqui. Se a gente conseguiu pegar a ponte de Flow... Eu não vou traduzir o Flow porque, sei lá, é... Não sei. Acho que eles também podem. Mas não tem jeito deles saber onde a gente tá. Tem? Eu cortei o AutoNav e o AstroLock. Até aterrissar foi totalmente manual. Tô falando só pra... Pra gente se preparar pro pior. Na pior de hipótese a gente mata eles. Na pior de hipótese eu me mato. Que isso, velho? Desde quando o jogo tá começando a ficar tão estranho? Ele ficou assustado. Se isso que significa... Se você precisa fazer isso pra gente não voltar, então eu faço. Sem problema. É... Acabar com eles, pegar o navio deles. E quando eles mandarem mais gente, a gente vai estar muito longe. É... Você não pode estar considerando isso sério. Talvez não. Talvez eu esteja. Na pior das hipóteses a gente vai descobrir. Tá me assustando. Eu também. Tá vambora, estádio. Isso aí tá ficando muito meloso. Eu tô traduzindo uma DR, velho. Se esse jogo é agora, eu não sei se esse jogo é muito fofinho ou se essa mina vai ficar louca. Você não tá vestido ainda? É... Eu coloquei meus pijamas. Eu digo pra sair. É... Bom... Eu tava pensando. A gente precisa sair? Você não pode ficar aqui... Enquanto? Andar por aí... Ver um livro, ver um filme. Eu não tenho filmes. Tá certo, mas... Eu quero dizer... Vambora, o tempo tá incrível ou... Pode ficar se você quiser. Não. É pra dar merda, dar merda nos dois juntos, né? Mas o tempo tá sempre bom. Por enquanto... Você sabe, amanhã pode ser o início de um inverno... Um inverno doroloso de meses. Pode durar por anos. Pode durar por anos. Mais uma razão de guardar mais Apple Deals. Sabe, sempre estar certo não é uma qualidade... Necessariamente. Pelo contrário, muitas pessoas não gostam. Você? Talvez. Tá, esse jogo tá muito bonitinho por enquanto. Eu não sei se vai ter um... Um plot. Ou se vai continuar assim. Mas eles fugiram de alguma coisa, né? Isso, pelo que eu entendi. Eles fugiram de alguma coisa e... E... Alguém provavelmente tá atrás deles, né? Vou tentar pegar o papel de horário de novo. Eu não percebi o que eles estavam falando. Calma. Calma. Ok. É sou eu ou o chão tá chacoalhando? Tá chacoalhando, chacoalhando muito. Tremendo. Eu não sei se isso é um jogo de escolhas também. Eu não tenho ideia. Mas falar que eu nunca joguei nada parecido. Tá vendo, velho? Se eu tivesse deixado ela lá dentro, mano. Tá vendo? Se eu tivesse deixado ela lá dentro, o bagulho teria caído, velho. Acabou? Parece que sim. Quebrou alguma coisa? Tá machucado? Não. Não, eu acho que não. Bem, exceto... Casa, né? Não tá tudo perdido. Não tá tudo perdido. É... Tá. Um pouco. Não pode sempre procurar o... As ilhas por aqui, né? Tentar achar outra maneira de chegar do outro lado. Como por exemplo... É... Não sei. Uma corda, um jetpack... Um sapato de alguma coisa. Qualquer coisa. E se a gente não achar... É... Eu não quero ficar preso aqui. Nenhuma das duas respostas era positiva. Mas... Eu não quero ficar preso aqui. É uma merda. Eu também não. Por isso que a gente tem que achar alguma coisa. Tem algo ali. Já tô apistando. Só temos recentemente a harvest. Tá aí agora. Tô confuso com o mapa ainda. Cadê a nossa casa que foi coisada? Ah, ela ficou do outro... Nossa, os bagulhos se partiu. Agora que eu notei, velho. Que a ilha se partiu. E agora? Eita. Eu acho que eu achei algo. Me chama de louca. Mas eu acho que isso é um... Não sei o que é bluting. Parece uma... Ponte de flow. Tipo de coisa que a gente precisava pra sair daqui. Mais menor? Tipo de coisa que a gente chegou... Usou pra chegar aqui, né? Acho que ele falou mais menor. Isso é possível? Por que não? A gente realmente não sabe como as pontes de flow funcionam no espaço. Mas se o fenômeno pode acontecer em uma escala macro, por que não nessa? Se tem flow por dois planetas, por que não por duas partes do planeta? Tá bom? Especialmente uma... Ponte de flow, eu não sei o que a gente tá esperando. E? Ponte de flow liga uma coisa um lugar no outro, certo? Então, isso aqui definitivamente leva a algum lugar. Pera, você realmente quer ir e ir aí sem saber onde vai levar. Vai a algum lugar. Acho que esse é um bom começo. Onde eu tô jogando? Nossa, eu já tô gravando isso há mais de 20 minutos. Tá todo mundo bem? Ok. Aqui. Então a gente tá bem. Parece que a gente tá em outro pedacinho de ilha. É, a ponte parece ser uma ligação entre as duas. E tem outros tipo isso. Talvez a gente devia voltar pro Nest. Talvez a gente consiga voltar pro Nest. Mano, como que eles estavam aqui há mó tempão e nunca testaram isso? Tem um bicho ali, eu quero testar o que o bicho faz. Tá vendo o que eu tô vendo? Tá vendo o que eu tô vendo? Um lagarto grande e feio? Não, os cogumelos na costa dele. Parece um tipo de Igro-Cycle-Robertson. É, isso é boas notícias? Tipo, a gente pode comer? Não, não. Só se você tá procurando um bom jeito de descarregar sua bondade. Eu não sei o que ele quer dizer. Um load your kid, né? Tipo, passar mal ou descarregar sua bondade. Eu não sei. Você não achou esse bicho incrível? Os movimentos do lagarto estão ajudando a espalhar os spores. Talvez ele nem saiba. Ou isso é falta de higiene. Talvez ele nem saiba. Talvez a gente deva falar. Não, a gente não pode se meter nos planos da Mãe Natureza. Eu vou lembrar de falar isso. Então, a próxima vez você tiver salada presa no seu dente. Tá bom, o que tem a ver? Tudo bem. Consegue interagir com ele? Não. Meu Deus. Ah, que bonito, velho. Ele é muito bonito. Olha essa cena, velho. Ah, mano, que incrível. Mas enfim, vou terminar com essa cena. Mano, o que é isso? Do nada. Eles só começaram a se pegar. Do nada. Tá bom, né? Eu nem pertei nada. Eu só deixei parado. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mano, eu achei muito da hora, velho. Muito, muito da hora. É muito diferente. Eu nunca joguei nada parecido com isso. É bem diferente. Eles se cansaram agora. Eles estão fazendo sozinhos, tá? Não tô apertando nada. Eu larguei o controle. Só tô mexendo na câmera. Espero que você tenha curtido. Não esquece de descer a tela aí e clicar no gostei. Ajuda muito. É muito importante o meu trabalho aqui no YouTube. Você pode conferir a playlist de eu jogando todos os outros. Todas as outras demos. Testando todos os outros demos. Os jogos que irão lançar. Lembra que nenhum desses jogos lançou ainda, né? Eles irão lançar. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu. A playlist tá ainda direiturizinho. Tá na descrição. Ou só dá uma conferida no canal. Nos vídeos ou em playlist aqui no canal. O que você vai achar. É isso. Vou ficar por aqui. Comentei o que acharam. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.